A MÃO É NA CABEÇA Eu passei um flagrante no bolso do marginal É pau, 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 é pau É pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau Tá com o de chavador, a pinteira e o isqueiro, tu é macho Eu tô vendo na tua cara, porra Ó teu zóio vermelho, cara Bota, menino Coliriu e partilha só pra disfarçar o cheiro Tu é Renato, menino Tu é maconheiro Renato, menino Como é que tem descojo, porra? Tu é quando bota, bota, bota Rd7, CD, Lone, CD A polícia trabalha certa Se aborda é porque tem certeza A mão, é na cabeça As mãozinhas, é na cabeça A mão, ragabu É na cabeça, é na cabeça Eu achei um flagrante no poço do marginal Bota, meu véi É pau, é pau, é pau, é pau, é pau É pau, é pau É pau, é pau É pau, é pau Tá com o de jabador A fiteira e o isqueiro eu vi Tu é maconheiro, porra É maconheiro Você é baixo É maconheiro Enquanto não, porra É maconheiro Com o Lirio e o Guardinha Só pode esfarçar o cheiro Tu é É maconheiro Tu é É maconheiro Você é É maconheiro Desgosto da tua vô, teu É maconheiro Clou de Cebis A Rocha Max Leve é o flagrante Figo é A Rocha é o Lucas Oliveira Glauja